Fala guerreiro, guerreira, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar pra você uma das técnicas anti-procrastinação que mais está sendo utilizada no mundo. Eu tenho certeza que se você praticar isso a partir de hoje, logo logo você vai pegar o bizu e vai parar com esse comportamento de deixar tudo pra depois. Presta atenção nesse vídeo aqui e faça o que você vai ver. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vindo aqui ao canal do Elite 1000. Já sabe, caso você não esteja inscrito, já clica aí no sininho pra você se inscrever e receber conteúdos assim que vão te ajudar a estudar melhor, a tomar melhores decisões na sua vida e ser aprovado no seu concurso militar. Sobre essa técnica, é o seguinte. Quem nos ensina ela é a Mel Robbins, que é uma escritora, uma palestrante norte-americana. Ela escreveu em 2017 um livro muito legal, ficou muito famoso aí, que é o Regra dos 5 Segundos. E já tem esse livro em português e vale a pena, inclusive, que você lê caso você goste desse tipo de assunto. Basicamente, o que ela fala pra você fazer? Ela fala o seguinte. Quando você tá diante dessas situações em que você se percebe adiando a ação, ou seja, por exemplo, você tá diante do seu livro e você tá adiando abrir seu livro. Você tá diante do seu computador, mas você tá vendo reels no WhatsApp, reels aí no Instagram, melhor dizendo, perdendo o seu tempo, adiando a atitude de, de fato, abrir o computador e começar a estudar. Quando você se perceber travado nesses comportamentos, empacado dessa forma, o que você faz? Você acorda o seu córtex pré-frontal, que é essa região da frente aqui do nosso cérebro, que é responsável pela tomada de decisões. Como que você acorda ele? Você percebeu a atitude, o comportamento de adiar, o que você faz? Conta de 5 até 0. Contou de 5 até 0, você dá agora um novo comando. Por exemplo, você tá jogado no sofá e você tem a louça lá pra lavar, pra ajudar aí o seu pai e sua mãe dentro de casa. Você sabe que você tem que fazer isso. Aí você tá lá mexendo no celular e você, opa, porra, eu tenho a louça lá pra lavar. Quando você percebe que está adiando, você tem uma janela de hesitação de 5 segundos. Se você não tomar uma ação durante esse tempo, vai ser muito mais difícil, de fato, agir. Ou seja, percebeu, aí você conta de 5 até 0 e levanta, lava a louça. Então você percebeu que tá deitado, adiando, 5, 4, 3, 2, 1, 0, levanta, lava a louça. E aí você vai fazer essa atitude. Você tem uma propensão muito maior de, de fato, levantar e cumprir com a atividade que você tem que cumprir. Parece algo meio bobo, meio simples. Só que quando se trata de cérebro humano e de comportamento, acredita. As coisas têm uma forma exata de funcionar. O cérebro funciona dessa maneira. Então, por mais que pareça bobo, faça. Até porque, se fosse algo extremamente sem sentido, essa mulher não teria se tornado aí uma das maiores escritoras e palestrantes do mundo. Então funciona, tá certo? Faça o teste. Percebeu que você tá adiando o comportamento. 5, 4, 3, 2, 1, executa a tarefa. Aí você dá o comando. Estudar, sentar e ler. E aí você pode até falar em voz alta, né? Levantar e lavar a louça. Sentar, abrir o computador, começar a assistir a aula da Elite 1000. Pronto. E assim, você vai ver que você vai quebrar esse padrão de ficar adiando as coisas. Depois, entra alguns outros assuntos, algumas outras práticas que vão te ajudar a se manter na atividade. Por enquanto, se preocupem em dar o primeiro passo em sair da inércia e executar inicialmente a tarefa. Se esse conteúdo é importante, já até comenta aqui pra eu saber se você precisa trabalhar mais essa questão de procrastinação, ansiedade, frustração, medo, sabe? Essas coisas que estão aí dentro das tuas emoções, te atrapalhando, te impedindo de fazer o que você tem que fazer. Se você tem essas questões, deixa nos comentários aqui, porque eu vou pegar esses assuntos e vou trabalhar em cima deles aqui contigo. O Elite 1000 se preocupa demais com esse tipo de questão. A gente não quer só que você aprenda a matemática, o português, a física, a química, porque isso não basta. Você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Por isso que a gente tem dentro do Elite 1000 o IAC, que é o Módulo de Inteligência Emocional para concursos. Fora a nossa mentoria Mente de Aço, que você também pode participar. Nesses trabalhos, a gente vai preparar o seu aspecto emocional com ferramentas como essa apresentadas pela Mel Robbins e várias outras que existem e que você pode começar a praticar. Se esse vídeo aqui fez sentido pra você e já te ajudou, te deu pelo menos aí um primeiro passo pra resolver esse problema, curte aqui esse vídeo, interage com esse conteúdo e nos ajude a levar informações assim pra muito mais pessoas, porque a galera tá precisando saber desse tipo de informação. Não é verdade? A gente conta com seu apoio. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!